Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei, e nossa, tô todo descabelado aqui. O negócio é o seguinte, agora é sábado à noite, eu já ia dormir, mas eu vi um negócio que não dá, não dá simplesmente pra você deixar passar, e eu preciso falar sobre isso, que é a lacrada, né, do Pedro Cardoso. Então, vamos lá. Aliás, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você me seguir no Instagram e também no Twitter, porque no Facebook e no YouTube eu tô percebendo, né, eu não sei se é verdade, mas muita gente falando, que tá rolando boicote e tal, e tem um monte de gente com risco de perder canal, de perder página, então eu preciso me fortalecer o máximo possível nas outras redes, e no Twitter e no Instagram tem poucas pessoas ainda, então é importante que você me siga lá, porque se alguma coisa acontecer com as minhas páginas, eu vou ter como avisar você por lá que eu criei outra, etc e tal. Então, meu Instagram é Arthur Moledoval, tá, e o Twitter é Arthur Mamãe Falei, beleza? Vamos lá. Eu acabei de ver essa lacrada do Pedro Cardoso e acabei de ver também a reportagem, que eu vou deixar o link na descrição aqui, do site O Reacionário, que é do meu amigo Eric Balbinos, uma curiosidade, ele é negro também, e o negócio é o seguinte, cara, sigam a página do Reacionário, é maravilhosa, vejam as reportagens que ele escreve, é um cara que sofre muito ataque da esquerda, o tempo todo, quem segue as coisas de esquerda, vê toda hora ele lá sofrendo ataque, mas enfim, eu vou explicar pra vocês qual foi a lacrada aqui do Pedro Cardoso. Você já ouviu falar na TV Traço da Rede EBC? Você nunca ouviu falar? Como assim, cara? Você nunca ouviu falar na TV Traço da Rede EBC? Que coisa, eu também não, cara. E ninguém ouviu falar dessa porcaria, né? E aí eu pergunto pra você, qual que é a chance de você ver uma entrevista, né? Metida lá, toda pseudo-intelectual, né? Esses tipos de entrevista da TV Traço da Rede EBC, né? Eu acho que é muito baixa, é praticamente zero. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês, sabe quem é que tá pagando essa TV? Você e eu também. Lá tem câmera pra caramba, tem toda estrutura de cenário, tem figurino, tem uma série de apresentadores e pessoas que trabalham lá, e toda essa galera recebe dinheiro, toda essa estrutura vem do seu imposto. Pois é, cara, o que que é a Rede EBC? A Rede EBC foi criada em 2007 pro Lula, pelo Lula, aliás, pelo Lula. E aí eu pergunto pra você, o Lula criou uma rede de televisão. Você acha que foi pra quê? Assim, pra passar informação pras pessoas, foi alguma coisa importante? Eu acho que ele pensou o seguinte, bom, o Sarney tem praticamente o monopólio de todos os meios de comunicação de grande mídia lá do Maranhão. O Collor tem lá do Alagoas. Então, pô, vou fazer uma pra mim aqui em rede nacional, não é mesmo? Com o dinheiro de quem? Com o meu? Lógico que não. Com o dinheiro dos pagadores de impostos. Ele foi lá e criou essa TV que tem audiência nula, e é lógico que ela custa muito caro, porque é uma estatal bancada por nós. Ele foi lá dar entrevista nessa TV EBC aí, e os sindicalistas, né, estão em greve nessa TV EBC, estão em greve, porque eles querem aumento de salário. E eu até te falo, meu, olha que greve importante, né, que greve realmente relevante. Era tão relevante essa greve, tão importante, que eu aposto que você não ouviu falar, né? Eu também não tinha ouvido falar, eu aposto que ninguém tinha ouvido falar dessa tal de greve dos trabalhadores da Rede EBC. E aí, junta no contexto isso aí, você tem o que aconteceu com a Thaís Araújo. Não sei se vocês lembram também, acho que semana passada ela deu uma declaração aí em relação ao Dia da Consciência Negra. Ela falou que as pessoas atravessam a rua por causa da cor do filho dela. Na verdade, ela não falou só isso, ela falou também que as pessoas escondem a bolsa e também blindam os carros por causa da cor do filho dela. Então você imagina todo mundo aqui em São Paulo que anda de carro blindado, não é por causa da falta de segurança, é por causa da bendita cor do filho da bendita Thaís Araújo. E aí surgiu depois, lógico, uma série de pessoas mostrando as contradições no discurso dela, no Altas Horas mesmo, ela falando que o pai dela era branco, alguma coisa assim, eu não entendi, e que na casa dela não se falava em racismo. Então quer dizer, ela que prega tanto falar, 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 falar de racismo, vem falar que não se fala em racismo e que o filho dela não tinha nascido tão negro quanto o pai dele, que é o... esqueci o nome dele lá do ator. Ela também que fala tanto do patriarcado e tal, etc, e ela tem uma babá negra. Ela que um dia falou que ela achava um absurdo a filha dela gostar de brincar de boneca, gostar de coisas de menina, como vestidinhos cor-de-rosa, sei lá, mas ela lançou uma boneca dela, inclusive a boneca dela era cara pra caramba, vi lá no vídeo do Nando Moro o preço, que eu não lembro agora, e é lógico que saiu uma série de memes, inclusive o Twitter mais inteligente que eu vi sobre isso foi do Olavo de Carvalho, não tô aqui puxando o saco do Olavo de Carvalho, mas sou muito inteligente, ele falou o seguinte, se as pessoas atravessam a rua porque veem negros nas calçadas, e grande parte do Brasil, inclusive a maioria, é de negros, por que a gente não vê então uma calçada de negros e uma calçada de brancos? É um raciocínio bem simples, bem lógico e é verdadeiro. Enfim, então vamos pegar o contexto aqui. Pedro Cardoso foi lá naquela entrevista de um lugar que ninguém assiste, uma porcaria que a gente banca pra ninguém ver, os funcionários estavam em greve, e aí você tem, depois da lacradinha também da Thaís Araújo, o diretor Laerte Rimoli, não sei como é que fala o nome dele, compartilhando um meme sobre isso, e o meme é esse daqui. Esse meme foi o suficiente pro Pedro Cardoso dar uma lá de todo politicamente correto, e falar que o Laerte Rimoli, Rimoli, não sei aqui, era racista, porque ele compartilhou de ideias contra uma irmã dele de sangue africano, que é a Thaís Araújo, etc, etc, etc. E aí eu pergunto pra você, cara, você achou esse meme racista? Você achou realmente que quem compartilha esse meme só pode ser um cara racista? O Pedro Cardoso, que é um cara que eu admiro o talento dele, eu digo que ele é um dos maiores atores que o Brasil já teve, mas é um cara que andou falando besteira aí, falou que Portugal é bom, porque tem um monte de serviço, porque lá tudo é público, que no Brasil a gente só é pobre porque nós não temos serviços públicos de qualidade, olha as ideias do cara, que deu showzinho contra a paparazzi, tomou uma resposta ao vivo num programa que o Pedro Bial tava apresentando, ficou com uma cara de bunda lá, é um cara que é grosseirão com todo mundo que chega pra falar com ele, já foi grosseirão com um monte de gente, inclusive uma vez no Pânico apareceu ele lá, sendo todo machão ali com alguém que foi entrevistar ele lá, ele é um cara que cospe no prato, que come, porque ele tá todo aí falando mal da Rede Globo, porque a Rede Globo não valorizou o trabalho dele, e eu também não tô aqui puxando o saco de Rede Globo, cara, mas eu falo uma coisa pra você, se você trabalhou tantos anos na Rede Globo, por que você então não saiu, se ela não valorizava o seu trabalho? Ou então vamos falar o que? Que toda a grana e toda a fama do Pedro Cardoso veio de onde? Das peças que ele faz e que ninguém vê? Dessas entrevistas em TV de Lula que ninguém assiste, tem audiência a zero? Daí que não veio o seu dinheiro, daí que não veio a sua fama, Pedro Cardoso. Mas o que mais me surpreendeu, que foi uma coisa que eu fiquei até feliz que ele mostrou, foi uma entrevista que eu vou até finalizar o vídeo com essa entrevista, e eu queria até que você prestasse bem atenção pra gente guardar essa informação, pra dar resposta pra pesquisa que ele fez aí, depois das eleições de 2018. Só uma outra curiosidade também, o cara que tá entrevistando ele no vídeo que vai passar agora, é um cara que se diz adepto de Marx, é um cara de milhão de pérolas que ele falou, ele já disse que o Beck Donalds é um monopólio, que Marx já havia previsto algo como isso, enfim, esse tipo de coisa. Fiquem aí com o vídeo do maravilhoso Pedro Cardoso, o cara que disse lá na lacrada dele, que ele acha um absurdo, as corrupções do governo que tá aí, falando do Michel Temer, e eu gostaria até de perguntar pro Pedro Cardoso, Pedro Cardoso, fala uma coisa pra mim, na época do Mensalão, que o Lula, pra quem não sabe, o Mensalão, o Lula pegava dinheiro público e comprava um monte de deputados pra votarem com ele, o presidente do maior partido do Brasil, e do maior partido aqui do nosso país, que era o presidente do PMDB, era o Michel Temer. Você acha que o Michel Temer e o Lula não se conversavam pra fazer o Mensalão? Você acha realmente que o cara, o Lula, que articulou pro Michel Temer ser vice da chapa da Dilma, não sabia de nada em relação ao petrolão? Então, se você tem uma combinação Dilma, Lula e Temer, mandando no país, fazendo Mensalão, fazendo Petrolão, tendo as presidências dos maiores partidos do Brasil, sendo protagonistas dos maiores escândalos de corrupção da história da humanidade, se você acha que algum desses três aqui é algum tipo de inocente, você me desculpa, você tá com cegueira seletiva. Mas enfim, vamos lá. Vamos deixar aí o vídeo do Pedro Cardoso. Um abraço e vamos questionar tudo. Eu fiz uma campanha informal, quando eu vim pra cá de carro, eu vim de carro, e aí eu vim perguntando pra todo mundo que eu conheci na rua em quem que a pessoa ia votar, e aí uma coisa é surpreendente, porque de dez pessoas, nove, nove, vão votar no Lula. Nove pessoas, uma vai votar no Bolsonaro, é a pessoa que eu mais gostei, porque eu adorei ela, que ela vai votar no Bolsonaro, uma moça, porque ela acha que o Brasil precisa de um homem forte, que o Brasil tá muito bagunçado. Eu achei maravilhoso. Mas aonde isso? Na rua, quem? É, os frentistas, dos postos, todo mundo vem falar comigo, aí a pessoa fica assim, me reconhecendo da TV, eu aproveito pra perguntar, você vai votar em quem? E achei surpreendente, que nove vão votar no Lula. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu achei, de uma certa forma, uma coisa, ao mesmo tempo, inquietante, e ao mesmo tempo, alviçareira, de um certo modo. Eu fiquei estimulado por isso. Eu que não pensava mais em votar no Lula, em nenhuma hipótese, porque acho que o PT realmente fez uma certa confusão com o voto que demos a eles. E eu fiquei com vontade de votar no Lula, porque tanta gente quer votar no Lula, que talvez essa sabedoria popular esteja mais certa do que a minha hesitação elitista. Pois é. Eu acho que nós estamos passando por uma zona de turbulência, asperta em um cinto, segura a onda, porque o novo está vindo, as crianças. O novo, desculpa te interromper, mas é que o novo, eu falei isso aí numa entrevista, eu fiz uma auto-entrevista, eu me entrevistei e eu falei isso, eu estou sentado, esperando o novo, eu não quero mais agir para eu, pretensiosamente, querer transformar o mundo. Eu estou esperando que o mundo me transforme. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube, digita tudo junto, Mamãe Falei, tem no Facebook também, se inscreve no meu canal e vamos questionar tudo.